Olá a todos e a todas, esta aqui é a rodoviária de Lolé, cidade que eu moro. Então hoje aqui agora são quase 23 horas, mês de agosto. Vou filmar aqui este espaço para vocês. Estou chegando da minha caminhada para o CEF, este perigo que todo imigrante passa aqui em Portugal. Vou aproveitar o incêndio aqui deste espaço vazio e gravar este vídeo. Fui aqui nesta empresa de transporte, Eva Turismo, comprei um bilhete de ida por 20 euros e retorno também por 20 euros. Saí de Lisboa às 18h30, fui bem atendido lá no CEF. O atendimento demorou 20 minutos, um atendimento bem, vamos dizer, educado, bem suave e bem tranquilo. Aqui estão algumas cidades da nossa região de Lolé e este é um pouco aqui da rodoviária que às vezes acho que é a minha terceira passagem aqui nesses espaços. Então é isso, deixe seu like. Talvez você esteja aqui passando férias no Algarve, esta região de praias bonitas, ou quer vir para cá e talvez pegue um ônibus. Então, porventura, você pode passar aqui. Ninguém nunca sabe o futuro. Então basicamente é isso. Faço meus vídeos simples, mas bem didáticos, bem dinâmicos. Então eu cheguei aqui na estação, agora são 22h50 e vou seguir para casa. Cidade de Lolé e é assim. Aproveitar para gravar um pouco do translado, né? Então aqui é a frente dela. Aqui eu saí de lá, nesses rodoviários. E é isso. Tchau.